Hoje eu peguei em chuva, só quando que é em feio Que pode ser o que é na penteia Se eu perder mais uma filha, a primeira da fé Se você for jogada, mesmo o que quer que pode Se eu beber mais uma fria, se eu perder mais uma fria Se você for jogada, mesmo o que quer que o chefe Obrigado. 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 Obrigado.